Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, merecem confiança os livros apócrifos? E que livros são estes? Aqueles sete livros que estão a mais na Bíblia católica. Nós colocamos estes livros na íntegra, nesta Bíblia, a Bíblia Apologética com os Apócrifos, uma publicação da nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1983 vem ajudando a Igreja Brasileira no combate a seitas e heresias. Se você quiser adquirir o exemplar, vamos fazer o seguinte, no final da aula eu ensino como você faz para adquirir o exemplar. Chega de moleza, vamos trabalhar. Merecem confiança os livros apócrifos? Então, o livro de Tobias, Judite, Primeiro, Segundo, Macabeus, Sabedoria e Eclesiástico, estes livros nós já estudamos. Todos eles já foram estudados. E agora nós vamos estudar Baruque e suas implicações. Se você perdeu as aulas anteriores, elas estão disponíveis aí no playlist, é só conferir. Então, vamos lá, Baruque e suas implicações. Então, o texto de Baruque, no capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte, Escuta a oração dos mortos de Israel e dos filhos, que pecaram contra ti. Então, catolicismo romano. O texto apócrifo é utilizado pelo catolicismo romano para justificar a prática da intercessão dos mortos pelos vivos. Então, veja, estes livros apócrifos, eles foram aceitos pela Igreja Católica no Conselho de Trento, que aconteceu no ano de 1545. A Igreja Católica, ela fez uma frente contra a Reforma Protestante, o Martinho Lutero, que tem início no ano 1517. Então, para parar, interromper a Reforma, porque a Igreja estava perdendo muitos adeptos, muitas pessoas estavam deixando o catolicismo e migrando, indo para o protestantismo. Então, a Igreja, em 1545, fez a contra-reforma, na cidade de Trento, com o objetivo de barrar o protestantismo. Só que existiam e existem até hoje doutrinas no catolicismo que não têm amparo nos livros canônicos, nos 66 livros canônicos, nos 39 do Antigo Testamento e nos 27 do Novo Testamento. Então, a Igreja, para defender estas doutrinas, passou a considerar estes livros apócrifos como canônicos também. Olha que interessante. E é isso que nós estamos fazendo, mostrando por que estes livros, estes sete livros, e o acréscimo de Esther e o acréscimo de Daniel, não podem ser considerados canônicos, porque eles contêm erros, erros geográficos, erros históricos e erros doutrinários. Comentamos todos eles, estão aí no prelist, e hoje nós vamos comentar o último, Baruch. Vamos lá? Bem, resposta apologética. A Bíblia é absolutamente clara ao firmar que após a morte, só nos resta o juízo. Isto está em Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 9, verso 27. Diz o texto sagrado. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, veja que o texto é claro. Nós passaremos pela morte, que morte aí significa deixar o corpo. É isso que significa nesse texto. Então, aos homens está destinado a deixar, deixarem o corpo, sair do corpo, morrer. E depois disso segue o juízo, que existem duas alternativas, segundo a palavra de Deus. Ou vai para o paraíso junto com todos os santos, aqueles que já estão lá, ou para um lugar de tormento. É isso que o texto está falando com todas as letras. Mas vamos em frente. Ensina também que o fato de toda e qualquer decisão por Cristo só pode ser tomada em vida. O que, por conseguinte, nos leva a entender que não existe fundamento teológico para interceder a favor dos mortos e, tampouco, para que estes intercedam pelos vivos. Viu? É isso que o texto fala com muita clareza. Então, tanto a prática católica de interceder por aqueles que já deixaram o corpo, que já morreram, e achar que aqueles que já estão lá no paraíso, eles intercedem por nós, essas duas práticas não têm apoio nos 66 livros canônicos. Daí o motivo da igreja considerar esses sete livros para poder defender essa doutrina. Bem, vamos em frente. Sobre a intercessão de vivos pelos mortos, as sagradas escrituras nos dizem que a salvação de uma pessoa depende única e exclusivamente da sua fé na graça salvadora que há em Cristo Jesus, e que esta fé seja declarada durante sua vida na Terra. Aí vem as citações, eu vou ler só uma, tá bom? Mas fica registrado aí no slide, você dá uma paradinha e confira na sua Bíblia, independente de ser Bíblia católica ou protestante, tá bom? E diz o texto na sequência, e que após sua morte, a pessoa passa diretamente pelo juízo. Hebreus 9, 27, que nós lemos. Mas vamos ver o texto. Eu gosto muito desse texto. Esse texto é o texto da primeira carta de João, primeiro capítulo de 7 a 10. Então diz o seguinte, Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tá vendo? Então, o texto, deixa eu voltar aqui. O texto é muito claro. Quando nós vamos orar, o nosso mediador, quem intercede por nós é Jesus. A própria igreja católica, em toda missa, ela fala, o poder de Deus que tira o pecado do mundo. É ele, não existe um outro nome, um outro jeito de interceder. Só Jesus, ele é a ponte. Entendeu? Por isso que nós, evangélicos, protestantes, sempre nós oramos em nome de Jesus, porque foi ele que pagou o preço, a nossa dívida, cravou na cruz com o seu próprio sangue, tá bom? Vamos em frente. Deixa eu ver esse texto, eu já li. Já li esse aqui também. Agora, sobre a intercessão dos mortos pelos vivos, a Bíblia é ainda mais clara, mostrando inequivocamente que vivos e mortos não podem comunicar-se de maneira alguma. Com estas as palavras de Jesus sobre o assunto. Aí está em Lucas, no capítulo 16, versos de 19 a 31. Então, esse texto de Lucas, depois você confere aí na sua Bíblia, o ensinamento de Jesus sobre o rico e Lázaro, mostra exatamente estas duas únicas possibilidades. Ou vai para o paraíso, para o seio de Abraão, ou para o lugar de tormento. Então, como escapar da condenação? Primeiro, reconhecer que é pecador, como está em Romanos 13 e 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, reconhecer que é pecador é o primeiro ponto para adquirir a salvação, o direito de um dia habitar junto com Deus, junto com todos aqueles santos, pessoas fedosas que já estão lá. Então, primeiro, reconhecer que é pecador. E segundo, aceitar, reconhecer o sacrifício, a vicariedade, que significa a substituição. Ele morreu, ele pagou o preço dos nossos pecados. Por isso que Romanos 8 e 1 diz, olha que palavra linda, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tá bom? Então, hoje nós concluímos o último livro apócrifo, Baroque. Depois nós vamos estudar os acréscimos de Esther e os acréscimos de Daniel. Não vai perder a próxima aula. E eu vou deixar para você o link do canal aí na descrição. Você baixa um pouquinho, você vai ver na descrição o link do canal. Se você bater nele, você vai direto, dá um toquinho, você vai direto para o canal. O link do nosso site, o www.icp.com.br. Olha, todo dia tem matéria nova no nosso site, sem custo algum. Pode ler, baixar, enviar para as pessoas. Tem áudios também, aulas só com áudios para quem está dirigindo, quer escutar o ensino, todas as matérias. Tem todos os vídeos também, estão lá. Tem uma enquetezinha. Vale a pena visitar o nosso site. Vou deixar também o meu e-mail, o teologia.icp.com.br. Se você quiser um material específico, é só solicitar pelo meu e-mail que eu envio para você, sem custo algum. Eu envio o material que você desejar, tá bom? Bem, ah, continue me ajudando. Deus tem nos abençoado. Estamos crescendo a cada dia. Então, copia o link, cole lá na tua mídia social, coloque no teu Facebook, coloque no Instagram, coloque no teu WhatsApp e envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa, da gloriosa palavra de Deus. Se ainda não é inscrito no canal, dá um toquinho aí, faça a sua inscrição, dá um toque no sininho. Assim, quando eu subir a aula, todo dia tem aula. Você já é avisado. E se desejar ser membro do canal, dá um toquinho aí na paletinha membro, dá uma olhadinha, vale a pena conferir. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí